Senhores vereadores, ilustres mesmo diretores dessa casa, ilustres munícipes, agora o plenário deste regredo poder, sejam bem-vindos e muito boa noite a todos vocês. Eu hoje ocupo a temporada dessa casa para falar sobre dois assuntos de grande relevância para o Cantinópolis. Eu agora há pouco, ouvindo atentamente a leitura por parte da segunda secretária dessa casa, com relação às recomendações da ATN, pude observar, a exemplo do que nós escutamos todos os dias na televisão, o corte de despesas. E justamente hoje, que eu escolhi para falar, porque já fui procurado há dois dias atrás por uma professora, falamos justamente do corte na educação do município de Cantinópolis. Suprimindo os servidores, exonerando os contratos, cortamos despesas, às vezes até mesmo essenciais para o bom desempenho das atividades do ensino municipal. E o que mais me espanta na leitura das recomendações da ATN, é que por último, por último, está o corte de despesas do gestor, do seu gabinete, diário dos seus secretários, gratificações, e corta em primeiro lugar logo na saúde e na educação. São áreas básicas, áreas primordiais do desenvolvimento do município. E são os que mais trabalham, e os que menos ganham. E são os primeiros a sofrer, na pele e no bolso, as crises recessivas, porque passa o país, porque passa os municípios, a exemplo de Tocantinópolis. E se o prefeito se lembrar, e se der tempo, talvez ele se lembre de cortar velas no seu gabinete. Aqui é aprovado pela Câmara Municipal o orçamento, as verbas são gigantescas, só para o seu gabinete. Então é necessário que o prefeito, para começar, comece, por ele próprio, pelos seus secretariados, alguns secretários que nada fazem, só recebem salários, infelizmente, não justifica o recebimento de um salário que foi aprovado por esta casa, para não darem respaldo para a sociedade. E o que mais me dói, o que mais me deixa indignado, é uma professora, às vezes, ter que comprar material didático do seu próprio salário, que já é reduzido, comprar pincéis, comprar material expediente, para que a educação não pare de funcionar. Nós tivemos aqui professoras, em sessões passadas, falamos aqui publicamente para os verbos, da situação, da gravidade do ensino municipal. Mas o que mais me espanta, é o Estado Tocantins, ter dado, mais de 70% dos rolos, para o governo federal, que aí está, que foi reeleito, e que não tem preocupação nenhuma, diga-se de passagem, de zelar pelo emprego dos trabalhadores, de zelar por uma educação de qualidade, que as universidades federais, passaram quase um ano de greve, no Brasil inteiro, e a UFT não foi diferente. E o que mais me dói, meus novos senhores, para que se mude alguma coisa neste país, para que aqueles que lá chegam, infelizmente, se intitulam donos, do dinheiro público, das empresas estatais, da coisa pública, e que acham que são inatingíveis. Mas, infelizmente, a população sofre, e sofre muito. Gostaria, também, de falar sobre um outro assunto, sobre o regime previdenciário, do município de Tocantinópolis, projeto de lei, que foi emendado por alguns vereadores, inclusive por mim, que trata sobre, a previdência dos servidores conquistados, do município de Tocantinópolis. E a coisa que eu mais pedi, além de emendar, para tentar corrigir uma série de falhas, deste projeto, foi que nós tivéssemos, no norte, um rumo, um embasamento técnico, para decidir a respeito do projeto. Nós sabemos que tem vantagens e desvantagens, sobre o regime previdenciário. Mas é necessário que tivesse, uma audiência pública, para discutir com vocês. Para que vocês, realmente, tivessem uma real situação, do que é o regime previdenciário próprio. O que ele poderia trazer de benefício, ou de malefício. Quem seriam os responsáveis, pela administração desse fundo. Se teria condições de viabilidade econômica, em razão dos 500 e poucos servidores conquistados, que fariam parte deste fundo, se teríamos condições, de dar uma gerência à altura, de que os servidores merecem. É sabido por todos, que o regime geral, que é o INSS, que é gerido pelo governo federal, está quebrado. Todos nós sabemos, o governo federal, todos os anos, tem que injetar, mais de 40 bilhões, no regime geral previdenciário do INSS. Tirado os impostos, de cada um dos contribuintes, do povo brasileiro. Porque a maioria, dos que lá estão, muitos não contribuíram. Muitos. e, infelizmente, todos os assalariados, o trabalho de carteira assinada, que pagam para o INSS, é que ajuda a sustentar o fundo. imigrando para o regime previdenciário, todas aquelas contribuições, que já foram deduzidas, da folha de vocês, ao longo dos anos de serviço, na carreira pública deste município, automaticamente retornariam para o regime previdenciário municipal. Mas é necessário, e eu pedi muito nesta Casa, inclusive ao presidente desta Casa, o vocativo, o chamamento dos servidores, para que nós pudéssemos discutir, a questão da responsabilidade, ou seja, quais os mecanismos que nós teríamos, para que o prefeito, realmente, pudesse repassar, todos os meses, integralmente, o que é recolhido, e não tem nenhum mecanismo, nesse sentido, nenhum, no referido projeto. Qual seria a proteção, que vocês teriam? Se já é ruim, no regime geral do INSS, poderia ficar pior? Poderia. Poderia ficar melhor? Talvez sim, na mão, às vezes, de um gestor responsável. Mas talvez, daqui a quatro anos, mude o gestor, que não é responsável, fatalmente, ele teria acesso, a esse dinheiro, arrecadado, durante esses anos, para o fundo previdenciário de vocês, porque os recursos, não é do município, os recursos, são de vocês, vocês, é que tem que ter, a condição, de poder, administrar esse fundo, saber, quanto está entrando, o quanto ele poderá, realmente, arrecadar, ao longo, do exercício, das suas contribuições. e esse é o meu temor, eu acho que o temor, da grande maioria dos vereadores, que votaram contra a matéria, ontem, nessa casa, no qual eu fiz parte, vereador Francisco, vereador Zulias, e justificamos, as razões, por qual, nós realmente, não fomos favoráveis, ao referir o projeto, porque deveria ser um projeto, amplamente discutido, teria que ser, respaldado, referendado, por vocês, um projeto, que teria, tramitado esta casa, pelo menos, durante seis meses, no mínimo, para que viesse, realmente, amadurecido, aparado todas as arestas, fechado todas as lacunas, para que o prefeito, não tivesse, acesso, aos recursos do fundo, mas, ainda assim, o projeto, ainda apresenta falhas, por isso, que eu pedi, ainda, ontem, nessa casa, que o presidente, tirasse o projeto de votação, esperasse os demais vereadores, chegarem, para dividir, as responsabilidades, e fiquei triste, meu nome, vereador Zulias, ainda ontem, nessa casa, quando não vi, nenhum servidor, e é uma matéria, e é uma matéria, de grande relevância, para vocês, de grande relevância, e é inadmissível, que esta casa, se comporte, desta forma, desta natureza, e eu sempre tenho dito, os vereadores, são os representantes do povo, são os advogados, de vocês, nós estamos aqui, para defendê-los, para representá-los, na melhor maneira possível, e para que nós, possamos emitir um juízo, a respeito da matéria, é necessário, que ouçamos vocês, saibamos ouvi-los, para que vocês, digam para nós, se concordam, se não concordam, com os termos, que está aí, mas infelizmente, ainda, alguns vereadores, ou não tem a sapiência, ou a coragem, de discutir, determinadas matérias, para com aqueles, do qual nós representamos, deixo aqui, minhas palavras, e colocando, à disposição de vocês, para que a gente, possa, dar, tentando, melhorar, as fações de vocês, e não é boa, infelizmente, era só, muito obrigado, um abraço,